Música Salve salve galera, tamo chegando nessa bagaça, pra narrar os gols da terceira rodada, da série B, que será a mais disputada da história, pode acreditar nisso. Começando com o vovô doido da quebrada, que recebeu o Atlético Goianiense, lá no Castelão. O primeiro tempo de jogo, foi apenas de chances para ambas equipes. Ninguém conseguiu balançar as redes. O máximo que teve, foi uma bola na trave, para o time cearense. Confira comigo no replay. Já no segundo tempo, os times continuaram buscando gol, e quando achei que seria uma bronha, a rede balançou. Sai uma boa jogada, após um belo passe, Luiz Fernando, bate cruzado e faz o gol da vitória dos goianos. Mesmo fora de casa, o Atlético ganhou a terceira partida, e continua invicto na competição. Parabéns! Agora vamos pro outro Castelão, lá no Maranhão, com o jogo, Sampaio Corrêa contra Paranã. Foi um jogo disputado, e quem tratou de abrir o placar, foi os visitantes. Quando Nadson, recebe na intermediária, ele não pensa duas vezes, manda um balaço pro gol. Aquela bola venenosa, que quica na frente do goleiro. O Sampaio chegou ao empate, após o lindo lançamento na linha de fundo próprio Metinha. Ele cruza e Felipe Costa, manda pras redes. Mas o Paraná, buscou o gol da vitória, com Robson, que completou pras redes, após o desvio na zaga. E assim, o time Paraná em si, conquistou sua primeira vitória na Série B, 2016. Enquanto o Sampaio, amarga a terceira derrota. Outra partida bem movimentada, foi entre, o Oeste, e CRB, que teve muitas chances claras de gol. Teve essa de cabeça pro Oeste, também essa de cabeça pro CRB. Agora olha que gol perdido, meu Deus, inacreditável. Como você perde um gol desse cara, tá foda, hein? Mas até que aos 33 minutos do primeiro tempo, Luide, passa por dois do Oeste, e marca um lindo gol. Magnífico! Já no segundo tempo, aos 25 minutos, Ricardo Bueno sai na cara do gol, o goleiro defende, e no rebote, Léo Arthur manda pras redes. Tudo igual em Itápolis. E aos 41 minutos, sai um cruzamento da direita, e Ricardo Bueno oportunista, domina na área, e balança o barbante. Oeste 2 a 1, placar final. Agora descemos para as pelotas, opa, quero dizer, lá em pelotas, o Chavante, recebeu o Bragantino. E o time da casa, deixou sua torcida muito feliz, após conquistar mais uma vitória. Vamos aos gols? Após Ramon ser lançado na linha de fundo, ele cruza na pequena área, e Felipe Garcia, de cabeça, conclui pro gol. Confira no replay, a jogada bem trabalhada. Beleza! Depois disso, o Braga, carimbou a trave, com Eliandro. E ainda teve outra boa chance de marcar, com, alemão. Não acredito! O Brasil, chegou ao segundo gol, com Ramon, que recebeu na frente, ganhou da marcação e chutou o cruzado. Belo gol! Assim, o Chavante vai a 6 pontos na tabela, enquanto o Braga, está na vice-lanterna, com 3 derrotas. Em Londrina, o Náutico foi tentar sua primeira vitória fora de casa. Houve boas chances para os dois lados, mas saiu apenas um gol no jogo. Uau! Essa passou muito perto, belo lançamento. Nossa, que corte bonito! Quase um golaço! Depois da tentativa no escanteio, a bola chega na direita para Rafael Gava, que cruza na medida para Keirrisson mandar um peixinho e balançar as redes. O Keirrisson fez gol, nossa, aleluia, amém, glória a Deus! Uau! Aconteceram bons lances, poderia ter saído bem mais gols, porém ficaram apenas no quase. Que tristeza! Outro jogaço de bola, aconteceu lá no Mané Garrincha, entre Vila Nova e Vasco. Caralho! Os goleiros estavam inspirados nessa partida, tivemos ótimas oportunidades. Mas os defensores, estavam catando até vento, puta que pariu, foda demais. Olha essas defesas, quanta mitagem para uma partida só, kkkk. Mas aí, quando você achava que não sairia nenhum gol, acontece isso. Eis que, Jefferson Feijão, faz pênalti em Nene. Juiz aponta a marca da Cal, sem titubear. E agora, será que tem mais uma defesa? Caramba! Quase o goleiro do Vila Carta. Nene, enfim, abre o placar pro Vasco. E depois, Nene, outra vez de bola parada, faz um gol antológico. Puta que pariu, que golaço do caralho, porra, o que foi isso? Fantástico! E com esse gol mito, o trem bala da colina segue, atropelando todo mundo. Cadê o freio dessa porra, se é louco cachorreira? Eu fiz umas contas aqui, e vi que o Vasco, está a 30 jogos sem perder. Caralho! Sobre isso, só tenho uma coisa a dizer. Que desempenho. Fabuloso! KKKKKK! Agora vamos deixar os times pequenos de lado, e falar de time grande. O todo poderoso Oluverdense, jogou em casa, contra o Havaí. E como era de se esperar, Oluverdense foi pra cima desde o início, criando ótimas chances de gol, e só não fez, porque o goleiro do Havaí tava catando tudo, que bosta! Confira aí as boas oportunidades de gol, que o time mato-grossense teve. Quando é time gigante assim, eu faço questão de mostrar todos os lances. Infelizmente no futebol não tem justiça, por isso, quem abre o placar, é Tata, após receber um ótimo lançamento, 1 a 0 Havaí. Mas o Oluver, é gigante demais, e buscou o empate com estilo. Regis, saiu de brando a zaga do Havaí, e marcou um golzica do pântano. Olha esses negros maravilhosos que saem driblando, KKKKK! Depois do empate, Oluverdense, ainda teve boas chances pra virar, mas ficaram no quase. Poxa, só faltou um pouquinho mais de pontaria. Uma pena. Então, ficou nesse 1 a 1 mesmo. Bora pro jogo mais foda da rodada, mas antes quero fazer uma denúncia. Aconteceu um estupro lá em Juiz de Fora, nossa, e foi sem cuspe e sem massagem. O autor do estupro foi, Tuque. E a vítima foi, Paysandu. Caramba! Pode isso, Arnaldo. Tudo começou com Thiago, pegando de primeira, metendo com força pra dentro. KKKKK! A segunda bombada, foi de Vinícius, que completou o pró-gol, após o cruzamento barra chute, que veio da direita. O terceiro gol, foi de Serrato, que partiu livre na direita, invadiu a área, e com todo o espaço do mundo, fuzilou pras redes. O perdão, opa, quer dizer, o papão, fez o seu gol de honra, porra, honra é o caralho. O Tupi tirou o cabaço deles, a honra foi pró-saco, literalmente. KKKKK, mas numa cagada, a bola sobra para Lucas, que marca um golzinho pro estupro não ser tão forte. KKKKK, já aos 45 minutos, Recife marca outro pró-tupi. Nossa, que isso fera, de 4 agora, hein? Calma, que tem mais pessoal. Ainda coube mais um, Vinícius de Ibra até o goleiro pra marcar o quinto, e assim encerrar os trabalhos. Estupro realizado com sucesso. Caramba! Isso me lembra uma poesia, é assim, quer desafiar, não tô entendendo, foi em juiz de fora, vai voltar com cozinha ardendo. KKKKK. Vamos lá em Criciúma, narrar o que aconteceu por lá. O visitante da vez, foi o Goiás. E nessa rodada, o Criciúma ganhou mais uma, indo a 7 pontos na tabela. Quem fez o primeiro, foi Gustavo, de cabeça. E o segundo também foi de cabeça, desta vez, no escanteio, quem coloca pra dentro é, Natan. Já no segundo tempo, o terceiro gol veio, na jogada de linha de fundo, o passe pra área, e Elvis, tava lá pra conferir mais um. E no finalzinho, Goiás faz seu gol, só pra dizer que lutou até o fim, KKKKK quem completou o cruzamento, foi, Cassiano. Mas foi só, 3 a 1 pro Tigre. Fechando a rodada, teve o jogo, Bahia, enfrentando o Joinville. Os baianos jogaram em casa, Oxente meu rei, Sumemo. Uma partida muito disputada, mas o time da casa, teve mais oportunidades pra marcar, entretanto, as chances do Jack, foram claríssimas de gol. Como você pode ver, dificilmente está tendo jogos fracos, até nos empates, as equipes criam ótimas chances de marcar. Esse brasileirão será foda mesmo. Mas esse jogo aqui, não ficou na brunha não, saiu um gol e foi pro Bahia. Depois de um bate e rebate foda, na área do Jack, Hernani Brocador, consegue marcar, e assim garante os 3 pontos pros baianos. E ficou o Messo, 1 a 0 Bahia, que está em quarto, com 7 pontos, e o Joinville, com apenas 2 pontinhos. Aqui terminamos mais um gol da rodada, obrigado a você que assistiu, se puder, fortalece aí dando aquele like maroto. Assista os vídeos anteriores, se inscreva no canal, belezinha? Até a próxima pessoal, tudo de bom pra vocês, tchau!